Lá vem o Flamengo, Ederson tocou no meio, tem devolução, um cruzamento pro Emerson. Emerson, tenta o lançamento pra William Arão no peito, bonito, Guerreiro bateu por baixo, Fernandes, ajeitou com muito estilo, William Arão ajeitou na boa, Paolo Guerreiro gostou. Pra você curtir de novo no peito, pro Guerreiro, chute firme no meio do gol pra defesa de Gatito Fernandes. Agora sim a bola chega no Rodinei, é um lateral de muito vigor, cortou na diagonal, cortou na boa, cortou pro meio, boa bola pro Cirino, chegou batendo, devorou a finalizar. De novo o Dudu, tentou outra passagem o Marquinhos Pedroso, Paulo Vítor dividiu, olha a chance aí, Vítor! Gol! É do Vigilhese! É Everton Santos! Na bola dividida, Pedroso acreditou, ganhou do Paulo Vítor! Valeu todo o esforço do Marquinhos Pedroso, Everton Santos! Sem falta, dividida legal! Um Figueirense, zero Flamengo, Everton Santos! Ederson, vem pra entrada da grande área, dominou, protegeu, trombou, olha só pra Guerreiro, bateu! Gol! É do Flamengo! Guerreiro! Guerreiro empata o jogo em Brasília, logo depois do gol do Figueirense, Ederson, trombando, fazendo fila, e na sobra o Guerreiro ficou na cara de Fernandes. Paolo Guerreiro, o Flamengo empata o jogo com o artilheiro, chute no canto, chute colocado, Catito Fernandes ainda tocou na bola, Paolo Guerreiro empata o jogo, Flamengo um! Figueirense também um! Um jogador de muita habilidade. Tem cruzamento, toque de cabeça, Paolo Vítor! Na cabeçada do Nirley! A devolução pro Jorge, dentro da grande área, passou, entrou, caiu! Segue o lance! Nada pro juiz! Nada, nada, não foi mesmo, forçou a jogada, o Gatito vai colocar essa bola pra fora, pra um possível atendimento ao Jorge. Vamos ver o lance mais uma vez. Mantém seu ponto de vista, Roger, nada na jogada com o Leandro Silva. Mantém, olha só, ele toca a bola, leve toque com a perna direita na bola. Aberto pela direita, no mano a mano, Everton, tem cruzamento, olha o gol, Paolo Vítor! Lá do lado direito, imprimiu velocidade, ganhou, botou na frente. E aí a finalização. Lá vem Ederson, lá vem o Flamengo, lançamento pro Sheik, olha o gol! Sheik dividiu, o Gatito faz a defesa! Sheik cara a cara, ótima defesa de Fernandes. Mais uma vez. A bola pega nas pernas do goleiro paraguaio. Bola tocada pro Dodô, entrou na grande área, conseguiu a devolução, Everton girou, olha a chance do Figueirense! Paulo Vítor saiu abafando! Pode ser um bom momento pro Figueirense no jogo aéreo, Marquinhos é muito alto, é muito bom cabeceador, tem cruzamento, toque de cabeça, Paulo Vítor! Acabou vacilando, perdeu na entrada da área, boa bola pro Dudu, cara a cara, bateu pro gol! Chegou a passar muito perto da trave o chute do Dudu! Perigoso o ataque do Figueirense, condição legal, ele tava na mesma linha do Wallace, pelo menos na mesma linha. Vamos ver se pegou na mão do Paulo Vítor? Não, não pega na mão do Paulo Vítor, passa a lisa pra fora. Bola na entrada da área. Saiu a tabela, olha o Emerson! Pra fora, perde cara a cara o Sheik. Emerson perde uma grande chance pro Flamengo, tava cara a cara com o Fernandes. Tabela muito bem feita. Emerson, Sheik, cara a cara, chutando pra fora! Tiro de meta pro Figueirense. Olha o Guerreiro, botou na frente, lá veio o Peruano, driblou, Paulo Guerreiro. O Ilharão, ótima bola pro Gabriel, perdeu o ângulo, bateu pro gol, na trave! Olha só, olha o gol! Gatito faz a defesa, o Flamengo tenta, Cirino! É blitz do Flamengo, a pressão é grande! Pra você curtir de novo, o Ilharão, bolaça, Gabriel, trave! Paolo Guerreiro, Gatito! Marcelo Cirino! Blitz do Flamengo, Roger Flores! Momento bom do Flamengo, depois da última jogada com o Emerson, né? Que foi pra fora, agora mais uma jogada importante. Vem o Figueirense, ele e Carlos, pôr a bola pro Everton, bateu pro gol! Tiro de meta, perde uma grande chance, Everton Santos, o torcedor aplaude. Gabriel na cobrança, Jorge, vamos ver quem bate. Jorge rolou, Gabriel! Vem Carlos Alberto, ganhou na mão, é do jeito que ele gosta. Carlos Alberto driblando, fazendo fila, que jogadaça, Carlos Alberto! Olha a sobra do Paulo Vitor! Paulo Vitor salva o Flamengo!